Eu tinha esquecido desse imbecil. É, se com um ele já é idiota, imagina com dois rabos de saia. Mas enfim. Já que as coisas chegaram a esse ponto, só nós dois somos a resistência desse navio. Está coberto de razão. Não sei se são inocentes ou só patéticos mesmo. Ah, é, o Chope. Hã? Chope!